Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí na abertura deste vídeo, hoje eu venho aqui trazendo para vocês o meu primeiro vídeo aí da hashtag produção Dia das Mães AAB, tá bom? Então eu estou participando aí de uma hashtag lá do grupo Amiga Agulhas e Barbantes, né? E a gente conversando com as meninas ali do grupo, a gente resolveu estar aí, né? Iniciando, criando essa hashtag para trazer para vocês aí inspirações de peças para o Dia das Mães. Eu já quero aí perguntar para vocês se vocês estão se preparando para o Dia das Mães? Vocês estão produzindo alguma peça? Porque a gente está. Então eu convido a todas vocês a já estarem indo no vídeo das amigas, no canal das amigas, para estar conferindo o que elas vão estar fazendo. A gente montou essa hashtag com a intenção de estar incentivando vocês. Mas eu não sei o que as meninas produziram e as meninas também não sabem o que eu produzi. Então vai ser uma surpresa para cada uma de nós participantes da hashtag. Então todas as quartas-feiras a gente vai estar trazendo aí peças para vocês de inspiração para o Dia das Mães, tá? As participantes aí vocês já viram na abertura do vídeo, mas eu vou estar passando aqui para vocês também. Então as participantes são Michele Crochês, Crochê da Débora, Rose Vlogs e Variedades, Beni Crochê e eu aqui em Diara Crochê. Somos aí as criadoras desta hashtag, tá bom? Então eu já estou aqui com a minha pecinha pronta e vim aqui mostrar para vocês. Galera, eu vou passar só o peso, tá? Eu não vou medir. Então vamos colocar aqui, vamos dar um tare e eu vou colocar aqui para vocês a minha pecinha, que é uma só. 435 gramas. Então foi o peso dessa pecinha que eu fiz para estar apresentando aqui para vocês. Galera, essa pecinha aí, ela vai ser esse meu chamariz do Dia das Mães. Quero estar fazendo mais, tá bom? Com outras combinações de cores, porque ela vai ser assim, meu chamariz, tá bom? Como eu já falei para vocês, é a peça principal do Dia das Mães, vai ser essa aqui para mim. Eu vou estar fazendo aqui para chamar a atenção das minhas clientes. Deixa eu abrir aqui com vocês. Ó, deixa eu arrumar aqui, que ela estava amassadinha. Olha, meus amores, que maravilhoso que ficou aí, né? O meu tapete coração, gente. Isso mesmo. Então, a primeira peça que eu trago aqui para vocês, de sugestão para vocês estarem fazendo aí para o Dia das Mães, é esse tapete coração. Dia das Mães e coração tem tudo a ver, né, galera? E como eu já falei, esse tapete aí vai ser assim, meu chamariz para o Dia das Mães, tá? Eu vou fazer mais combinação de cores, tá bom? Pelo menos mais umas duas ou três combinação de cores deste mesmo modelo, tá? E vou estar criando aqui uma promo, vamos dizer assim. Porque, gente, promoção chama a atenção das pessoas, tá? Então, eu vou divulgar com o valor promocional. Vou fazer também outras peças. Mas esse aqui eu vou usar para chamar a atenção das minhas clientes. Porque eu já fiz um tapete desse daqui e eu já vendi. Então, se já fiz e já vendi, é porque é sucesso. E também teve mais clientes que ficaram interessados. Então, certeza que vai chamar a atenção aí de mais clientes, tá? Eu fiz aqui nessa cor, é... Gru com pink. Usei aqui esse mesclado, tá bom? Da Fial. E aqui também coloquei o mescladinho. Eu acho que se eu tivesse colocado um cru aqui, chamaria mais a atenção. Mas ficou assim, tá? Ótimo, maravilhoso, ficou perfeito. Então, essa daqui é a minha primeira pecinha aí para a nossa hashtag, né? Lá do grupo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha aí incentivado a vocês. Talvez você aí que esteja desanimadinha, para baixo, sem saber o que fazer. Olha, gente, essa peça aí é certeira aí para o dia das mães, tá bom? Então, pega aí o seu material que você tem e bora crochetar, gente. Porque ela é bem econômica também, tá bom? Então, aí, gostaram? Diga aí se vocês gostou. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera, o arroba das amigas participantes. Vão lá, vão lá conferir o que as meninas estão fazendo. Vão lá se surpreender assim, junto comigo. Porque eu também não sei o que as minhas amigas estão fazendo aí de produção, de ideias para a gente do dia das mães. Então, eu vou descobrir junto com vocês o que elas estão fazendo. Então, bora lá, galera. E é isso, gente. Este foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugestão de venda. Galera, dá para vender tranquilamente de R$50,00 a R$80,00 a R$85,00. O preço que vocês conseguirem aí. Este aqui eu vou estar fazendo uma promo dele. Por um valor bem bacana para minhas clientes. Para chamar a atenção delas, tá bom? Então, é isso. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.